É pelo nome de Jesus que você vai vencer, porque este nome é glorioso. É no nome de Jesus que você vai vencer, este nome é glorioso, este nome tem poder. É Deus forte, é majestoso, Ele é santo, justo e fiel, é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Este nome é precioso, é o príncipe da paz. Este nome é poderoso, é o grande Euxadá. Jeová-Nissi é a nossa bandeira, Jeová-Xalom é a paz verdadeira, Jeová-Rafá que cura toda a dor, Jeová-Girê. A provisão chegou, maravilhoso conselheiro, santo filho verdadeiro, Ele é o último, é o primeiro, Deus da vida, Deus guerreiro. O leão de Judá. Poderoso na batalha, nunca perde, nunca falha, o quarto homem da fornalha, te protege, te ampara, outro igual não há. Glorifique, exalte a Ele, abra a boca e dê glória, hoje é o dia que você vai receber sua vitória, Deus está aqui. Então ouve, declare, adore, proclame, exalte ao Senhor. Então ouve, declare, adore, proclame, só o Senhor é Deus. Só Deus, só Deus é o Senhor. Abre sua boca, declare, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Esse nome é precioso, é o príncipe da paz. Este nome é poderoso, é o grande Euxadá. Jeová-Nissi é a nossa bandeira, Jeová-Xalom é a paz verdadeira, Jeová-Rafá que cura toda a dor, Jeová-Girê, a provisão chegou. Maravilhoso conselheiro, santo filho verdadeiro, Ele é o último, é o primeiro, Deus da vida, Deus guerreiro, Leão de Judá. O poderoso na batalha nunca perde, nunca falha, o quarto homem da fornalha, te protege, te ampara, outro igual não há. Glorifique, exalte a Ele, abra a boca e dê glória, hoje é o dia que você vai receber sua vitória, Deus está aqui. Então louve, declare, adore, proclame, exalte ao Senhor. Então louve, declare, adore, proclame, só o Senhor é Deus. Só Deus, só Deus é o Senhor.